E aí vem nosso abraço especial do Cavalo de Palo, Rabetinho Pessoa e Alessandro Lanuzzi. Valeu, galera linda, vocês são demais. Ah, nosso caso de amor Foi como um sol que despertou Iluminou a minha vida e se pôs Pra renascer depois Ah, foi uma chuva de verão E ainda folhou o chão Foram dias e se pôs Foi um vento que sobrou Me deu forças e amor E se perdeu no tempo Como o tempo não passou Serei que vai lembrar de mim Quando estiver tão só Ou mesmo com alguém Serei que vai lembrar de mim Também te fiz feliz Feliz dos nossos dias E a gente se amava E as vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor E a gente se amava E as vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor Falação Falação Carvalho de pão Ao vivo Seguração Segura isso também Segura isso também Segura isso também E a gente se amava E a gente se amava E as vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor E a gente se amava E as vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor E a gente se amava E as vezes até brigava Mas bem mais forte Mas bem mais forte Era o nosso amor E a gente se amava E as vezes até brigava Mas bem mais forte Era o nosso amor Lembrando a galera Que tinha 28 de março Gravação do nosso primeiro DVD Do Jacaré Pop João Pessoa Paraíba João galera lembra Pra mim Não há mais jeito Minha esperança Já morreu Pois o homem Que me amava Pertence a outra Não é só meu Por que será meu Deus Se eu vivo nessa solidão As vezes me sinto só No meio de uma multidão O amor é como o sol Na cidade Depois morrer Um rir O outro chora Ou os dois vão padecer O amor é como o sol Na cidade Depois morrer Um rir O outro chora Ou os dois vão padecer Pra mim Pra mim Não há mais jeito Minha esperança Já morreu Pois o homem Pois o homem Que me amava Pertence a outra Não é só meu Por que será meu Deus Que eu vivo nessa solidão As vezes As vezes me sinto só Um rir Um rir O outro chora Ou os dois vão padecer O amor é como o sol Nasce pra depois morrer Um rir O outro chora Ou os dois vão padecer Ou os dois vão padecer O amor é como o sol E aí, pãozão Um cavalo de pau Ao vivo Só pra galera Gute uma boa Será que ainda vou precisar de te encontrar E dizer Que valeu Pra mim Foi a primeira vez que eu amei Por isso quero tudo outra vez Nem que eu tenha que te procurar Não sei De onde você veio pra me apaixonar Desse jeito Eu não sei Pra mim Você foi como um raio de luar Que penetra meu corpo e o coração Agora vivo a me perguntar Será Se aquela noite pra você Faliu Ou foi só de brincadeira Será Se o amor que a gente fez Faliu Ou foi chuva passageira Será Abração São a galera da Paraíba Jovem Rodrigo Sinaldo Que foi um sinal Que me apaixonar Desse jeito Eu não sei 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 Eu não sei